Eu gosto de fazer Rundand de Tristana, eu acho muito bom. Tipo assim, eles faziam muito no passado, quase todos esses faziam. E aí Tristana eu acho que combina. Eu acho que só eles viram fazer antigamente. É, era muito forte. E aqui na hora a gente pula a galera fica muito juntinha e tal. O Shyvana tá forte, velho. Não sei a pena, mas o tanque deu-me livre. Já tá com o Ignite. Taquei gasolina nele. Ficar atrás do menino aqui. Eu fiquei falado o tempo todo, tinha tentado a gente flechar. Tristana é Kha'Vix. E não quer brincar com esse menino. E não quer brincar com esse menino. Você gosta de jogar TFT, né? Hum? Você gosta de jogar TFT, né? Eu não consigo. Quando você quiser jogar, você fala que a minha amiga me converteu ao TFT. Eu odiava jogar TFT. Tá, e agora eu amo jogar TFT. Tipo assim, no mesmo nível que eu gosto de jogar aranha, por exemplo. TFT. Meu Deus. Que nojo. Tira. Agora, é o TFT aqui. T rampa ropa ropa. Nossa senhora, você viu? Pula do negócio, cutucou, 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 eita, acho que a gente está um pouco exaltado aqui, vei, estou tentando bater, ah mano, eu fui em, nice, oxe, o cara foi, do, eita, não vou ficar perto disso, que tá, pei, Tomei uma fachada, achei que era algo que ia me matar, Comunista é cristão, nome do cara, Hum, esses caras estão com cara que vão vim, E pega a cura aqui, hein? Por que que eu estou com todos os, ah, tá, Ah, por que? Não, porque na hora que eu estou, os pets tuidinhos vieram atrás de mim, é o que eu errei aqui, Morreu. Pega a cura? Pega a cura? Chim, matado assim, cara, Ih, nosso time está doido, Tô mudando Ih, deu ruim Ih, tá doido Ih, é uma velha que não entendi E aí E aí E aí Oceano vai vir Tô bem brabo, viu CSTK é muito doido Ah, minha torre Não descobri, hein, moça Pintinha, moça Safada Safada Aí também, né Pegou, pegou Caraca, que escudão E aí Ele vai lutar Ai, meu Deus Deixa TK tomar um daninho aí Nada não Sai daí, velho Sai daí, velho Tô morrendo de leve, velho É, os caras Cê tá doido Cê tá doido Fazer uma corrupo de vida, velho Tá doido Tchau 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 E aí Eita Eita Tava brincando Eita Esse que tá muito doido Não tá entendendo nada Já foi, hum Não vou tancar Eita, eita, surtou Eita, tava brincando Vem cá, cheirinha Você jogou ela em mim? Não, ela repulou É, é sério Não, mas ela falou depois de novo Eu Eu dei só o W pra trás Pra ela não Me dá o E Pois é, eu tava até sem ulti aqui Ah, voltando agora Easy game Goleiro O Taipan, né, chega mais rápido Tô esperando apenas 5 metros de gols na tarde Oh, vou lavar uns caras ali, véi Lavar eu vou ter emocionado Foi 2, agravando o terceiro Calma, calma, calma Lá vai Confia, confia Confia, confia Oxe Como é que tinha visto ali, véi Oxe, não tem uma radice nesse game, não Como assim? Ai, ai Você falar que não tem uma radice nesse game É mentira Cara de hack Ó, vem, ó, vem Eita Eita Olha o kite Nossa Emoção Kaita e kaita Eita, tomou Vai, pega esses caras, pelo amor de Deus Hum, já foi um Quero o outro, quero o outro Ah, mentira Esses caras são muito mentirosos Oh Tá ligado Ah, era brincadeira Ué, o suit do TK tá muito boa, véi Ele pega e fica rapidão, tá ligado Eita 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 Eita, Chivaninha Cadê o dono dela? Tchau 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 Olha! Olha! Joga e joga! Chega aí também! Ai, socorro! Oxê! Tá pingando em mim pra sair? Tá doido? Arregaça ela! Opa! 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 Que escuridinho foi esse? Hum? Que escuridinho que a pauta recebeu? Eu nem vi! Oxê! Vem pegar aqui então! Se ela tiver as unhas, e ela tem as unhas! Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Assim... As 5tins... Oita, os caras não estão brincando desse reviço. A cor aqui, olha... Mas, tem que ir com calma, senão não consigo bater. O cara esqueceu que eu não surto a cartão. Nossa senhora! O cara esqueceu que eu não surto a cartão da PEC não sabe, né? O cara quis. Ah, mas vocês não vão levar isso até nunca, meu parceiro. Pronto, distraí. Caralho, TK! Caralho! Vai TK! Vai TK! Nossa, e dá muito dano! Me salvou demais, né? Sim! Hum, escudinho foi demais! Pá-rá-rá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Você está? Você está aí? Eita! Os caras estão de boa demais! Ah, mas eu não recuo nada. Acho que eu vou recuar, velho. Eita! Bala perdida! Pá-rá-pá-pá-pá-pá Para... do... e... Ah, eu acho que vou anotar, sem esperar. Que nada. Besteira. Não, eu voltei em TK aí ó. Ah, TK caiu. Pode lutar. Deixa eu vim logo pra cá que vai dar ruim. Não, tá bom. Nossa, TK segura. Vai TK... Oxi... Não, o palco tá todo... Tocado. Ai, não... Ai, dá ruim. Jogão.